Olá carinha do YouTube tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mamãe e hoje a gente vai fazer o vídeo do toque toque. Não, a gente não vai fazer o vídeo do toque toque não, tudo bem com vocês pessoal, aqui já tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu prometo que vou ser bem breve, bem breve mesmo até porque eu só tô querendo apenas falar de um casal, tô aqui com a minha feijoadazinha que eu fiz né, tô apenas querendo falar de um casal pessoal que é o YouTube e eles são muito, muito gente fina, muito gente fina mesmo, não conheço eles pessoalmente, não sei onde eles moram, nunca vi mais preto, mais branco, mais gordo, mais mago, nunca vi eles na minha vida, só que assim, quando o canal Andrelin divulgou eles, que eu olhei lá, eu vi, gostei de cara, bati assim, caramba, gostei muito, falei com ela, assim, comentei lá nos vídeos e ela respondeu de imediato, uma pessoa atenciosa, um casal top, top mesmo, maneiro, pense num casal, eles cozinham, faz vlog, no canal deles tem de tudo, né, o marido dela cozinha também super, super bem, ela nem se fala, aí tem dia, é, a rotina dela fazendo o almoço, o café, a janta, arrumando a casa, é dia da panqueca, tem vários, vários vlogs, tem muita, muita novidade mesmo pra vocês, eu acho que tem média de 80, é 90 vídeos, eu não sei. Olha, eu só sei que eu gostei tanto deles, tanto, que eu me inscrevi aqui no celular, na TV, na outra TV da sala, que eu tô no quarto, na TV da sala, desculpa os gritos da menina, num computador do meu marido, meu marido também gostou muito deles, achou eles muito, muito top mesmo, assim, são um casal excelente, mostra a rotina deles, levando o cachorro deles ao veterinário, cuidando, é muito, muito bom mesmo, assim, e eu queria tá divulgando eles aqui pra vocês, pra quem quiser, eu sei que meu canal é pequeno, eles tão quase batendo no carro, eu sei que meu canal é pequeno, e poucas pessoas vão querer ajudar também, mas quem quiser, tiver me assistindo, quiser se inscrever pra dar uma forcinha pra eles baterem logo no carro, eles são merecedores, eles são uma pessoa humilde, de um casal meu, de simpático, e eu gostei demais deles por isso, porque, tipo assim, eles não, não lhe ignoram, eles lhe tratam bem, tá entendendo? E teve um casal que, com bem menos inscritos, eu falei, me ignoraram, e eles dão, eles me respondem, assistem meus vídeos, correspondem, comenta também, é um casal muito, muito top mesmo, muito maneiro, eu gostei muito, muito deles aqui, tô fazendo isso de graça, só porque eu gostei demais deles, Oi, caralhinha do YouTube! Aí, meu marido também gostou, enfim, vou dizer quem é um casal que eu gosto, é Sol e Newton, eu vou tá deixando o link do canal dele, na descrição do vídeo, vou tá deixando aqui o primeiro link, vai ser do canal deles, quem quiser tá lá conferindo, dando uma olhada, quem sabe vocês gostem, se agradem, pra vocês terem certeza, pessoal, que eu sou inscrita nas TVs, e tudo quanto é que eu vou fazer um vídeo, mostrando um pouco, a rotina deles, aqui, passando pra vocês, vou mostrar aqui a minha televisão, já está no canal, vou tá mostrando aqui a televisão aqui do quarto, né, porque eu fico, então, ele já fica na lixa de pesquisa, ali ó, sou inscrita, ali tá vendo inscrita, vou mostrar pra vocês quantos inscritos ele tem, Mamãe, deixa eu falar com mim. Mamãe tá um pouco ocupada. Tá. Olha aqui, pessoal, 840 inscritos, então, tô aqui, né, querendo dar uma forcinha a eles, pra que eles batam logo esse 1K, falta tão pouquinho, tá entendendo, pra eles baterem logo esse 1.000 inscritos, e bater logo as 4.000 horas de visualização, quero muito ajudar eles de coração, o que eu puder, mesmo sabendo que sou nova na área, só tenho 300 inscritos, um pouco mais de 300 inscritos, mas quero muito poder estar ajudando eles, porque eles são uma pessoa muito, muito top, muito simpático, muito humilde, carismático também, o cara, então, nem se fala, bem vida louca, assim, eles, bem maneiro mesmo, eu me identifiquei muito com eles, muito mesmo, assim, gostei demais, demais mesmo, vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, eles já estão aqui na minha lista de pesquisa, Sol e Newton, vou abrir aqui, pra vocês estarem dando uma olhada, o celular tá assim de lado, pessoal, porque se eu não deixar de lado, quando for postar no canal, o YouTube corta a imagem, então, tem que ficar assim de lado. Olha aí, como eu falei, 840 inscritos, 90 vídeos, tem vários vídeos, pessoal, vou passar bem devagarzinho aqui, pra que vocês possam ver, não vou passar os 90, lógico, organizei a casa, limpei o quintal, fiz almoço, arrume-se comigo. Gara a unha, olha. A mãe tá ocupada, filha. Deixa só a mamãe falar um pouquinho aqui, calma. Tá. Eu trolei o Newton, é muito bom as trolás deles, aqui, ó, nosso domingo, o Newton fez um almoço delicioso, e realmente, gente, você fica com água na boca, a galinhada que ele faz, nossa, é de arrasar, foi de arrebentar mesmo na cozinha. Brincadeira com a farinha, né, aquela brincadeira que a gente faz perguntas. São vários, vários vídeos, gente, muito, muito conteúdo mesmo, é porque tá entrando aqui já... Deixa eu botar aqui. Olha, pessoal, olha, cuscuz com ovo, tô dizendo, vocês são um casal muito top, muito, muito mesmo. Olha, os vídeos deles, a rotina deles, o dia-a-dia deles, cuidando do cachorro, pessoal, eles são... Não pensem, eu sei nem o que falar desse casal, porque eu vi, bati a cara e gostei mesmo, demais mesmo, assim, deles, sabe? Porque eles são muito humildes, é atencioso com os inscritos, pensem, eu... É muito, muito top mesmo, gente, vocês não fazem ideia, cancela não, que é isso. Queria abrir aqui a foto deles. Aqui a playlist, tem playlist, pessoal, aqui, ó, sobre o canal deles, já tem mais de 15 mil visualizações. Toca lá no sininho. Toca lá no sininho também do meu canal, ativa as notificações, né, Rainha? Compartilha. Ativa a notificação, compartilha, deixa... Então, pessoal, como eu falei pra vocês, né, a outra televisão também é escrita, no computador do meu marido também, só que ele tá usando lá agora, ele tá fazendo um negócio, então eu não vou lá mostrar. Mas, quando eu gosto de uma pessoa, eu faço isso, aí eu quero ajudar todo jeito, no caso, eu me escrevo em todo tempo. Eu só não comento pelas TVs, porque... Mamãe, deixa eu falar agora. Eu só não comento pelas TVs, fia. Tá atrapalhando. Eu vou ganhar uma bebê rebote. Então, voltando no assunto. Eu só não comento pelas TVs, porque não tenho condições de comentar pela televisão. Mas, se eu pudesse, comentava, ajudava, dava um link, compartilhava, fazia tudo pela TV também, que era pra ajudar muito mais. Porque, quanto mais like a gente dá, mais o nosso vídeo, eles... Fica mais exposto pras pessoas, ele aparece mais, é mais... Mas, como é que se pode dizer, eles são indicados mais pelo YouTube, né? Quanto mais like tem, mais indicações, aparece. Seus vídeos vão aparecendo pra outras pessoas, pras novas pessoas, pra ir assistindo, isso e aquilo, né? Tô olhando assim, porque meu filho tá mexendo aqui na televisão. Mas, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só pra divulgar um pouco esse casal, que eu gosto muito, muito deles. Não conheço, não sei de onde eles são. Mas, eu gostei deles de primeira, assim, pela humildade deles, pela simplicidade deles. E, vou contar aqui um dia, que eu tô fazendo isso por esse casal, porque eu gostei demais deles. Pense, sempre que eu comento lá, ela responde. Quando eu posto meus vídeos, ela sempre assiste, assim, quando ela pode também, ela tá sempre assistindo também. Então, é isso aí, tá entendendo? Gera reciprocidade, tá entendendo? Um com o outro, a gente termina criando, tipo, um vínculo, só pelo fato de ter o canal. Eu tenho o canal, ela tem o canal, e a gente vai, né? Criando, tipo, um vínculo, assim. Mas, o vídeo de hoje foi isso aí. Eu pedi uma forcinha a vocês, pra que vocês se inscrevam no canal deles. Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, comenta aí a respeito do que vocês acharam, a respeito desse casal. Comenta, compartilha. Me divulga nas redes sociais, me divulga pras suas amigas, faz maratona de vídeo, gente. Quero mandar um beijo novamente pra Eliane, porque ela está me divulgando pras pessoas. Hoje, uma pessoa se inscreveu, porque ela pediu, pra Cida também, que tá sempre me divulgando aí. Sempre entra um ou outro, um ou outro, e elas dizem, olha, eu mandei fulano se inscrever, mandei fulano se inscrever. E as pessoas estão aí, né? E eu agradeço muito, muito mesmo a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu tenho que encerrar, que meus filhos não param de pular, não param de fazer barulho, já de sorrar a cama. Tão bagunçando tudo aqui. Gente, tô na correria também pra bater o carro, né? Faço a maratona de vídeo pra bater as 4 mil horas de visualizações, né? Deixa seu like, pessoal, que o like conta muito, ajuda bastante. Tentendo, espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Hoje eu não fiz nada, porque eu passei o dia todo... Toca lá no sininho. Toca lá no sininho. Hoje eu passei o dia todo, o dia todo sem o celular. Meu marido chegou agora de noite, a gente tá com o celular apenas. Mas aí, quando ele tá trabalhando, ele fica com o celular. Quando ele tá em casa, eu fico, ele vai pro computador. E eu fico com o celular. A gente tá dividindo o mesmo do celular. E tá bem ruim, assim, pra mim, tá gravando. Até ele poder comprar um celular pra mim ou pra ele, a gente vai ficar dividindo esse. Porque o meu quebrou e ele me deu esse de presente. E aconteceu que ele ficou sem celular também, que o celular dele quebrou. E como ele já tinha comprado esse, a gente tá esperando virar o cartão aí, pra ele poder comprar um celular pra mim ou pra ele. Aí, por enquanto, vai ficar assim. Mas eu vou procurar estar sempre fazendo conteúdo pra vocês, mostrando. Mas eu tenho com o vlog de hoje, pessoal, assim, conversando a respeito desse casal. E pra os outros canais que estiverem me assistindo também, que estiverem começando, estejam 3 mil, 5 mil. Não perca a sua humildade, não, gente. Porque o canal Andrelinho já tem 124, 125 mil inscritos. O canal Andrelinho é um canal grande já. Se você for lá e comentar, elas dão like, dão joinha, dão coraçãozinho lá, né? Ela reage, ela sempre reage aos seus comentários. Só não reage quando já é o quê? Tocam lá, tô calando no YouTube. Ela só não reage quando já tem muitos comentários, tipo 2 mil, 3 mil, muitos comentários mesmo. Mas eu não sei isso, elas estão lá interagindo com todos os inscritos. E é um canal grande, gente. Então, vamos continuar, gente, sendo humildes. Vamos continuar com a reciprocidade, ajudando um ao outro. Em função de crescer. Se eu quero ganhar meu espaço, eu quero que você também ganhe seu espaço. É isso que a gente tá buscando. A nossa melhoria de vida. Pra mudar a nossa estabilidade financeira. Em todos os sentidos. Dar uma vida melhor aos seus filhos. A gente tá procurando nosso espaço aqui. E espero que Deus abra as portas. Não só pra mim, como pra todos vocês que estão no ramo. Se inscrevendo. Mas não perca a humildade, irmão, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreveram no seu canal. Você vê que a pessoa tá no canal. Vai lá e retribua. Não custa nada. Tá entendendo? Quando é também um canal que lhe agrada. Não adianta você fazer vlogs, rotina, dicas, receitas. Uma coisa e outra. E você se inscrever num canal de tipo um pedreiro. Você não entende. Deixa eu tá homem se inscrevendo nessas coisas, né? Você vai se inscrevendo de acordo com as coisas que você faz. Que você gosta. Que chama a sua atenção. Você tá entendendo? É isso aí, meu Deus do céu. Eu já fiz. Porque era pra ser bem breve. Ficou bem longo. Mas é isso aí. Tchau. Até breve. Senão eu vou ficar aqui falando a noite toda. Então, pessoal. Pra vocês que vão se inscrever no canal deles. Que querem se inscrever no canal deles. Eu agradeço muito de coração mesmo. Por essa ajuda. Por essa força. Aí vocês comentam lá. Vem através do canal Patrícia Alencar. Que é pra ela saber que eu dei essa forcinha a ela, né? Tô querendo ajudar muito. Muito mesmo eles. Tô vendo se essa benção aqui dorme. Ali a cama de sorrada. Tô vendo se essa benção aqui dorme. Aí comenta lá. Vem através do canal Patrícia Alencar. Beleza? Obrigado.